Alô, 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 Marombada! Estamos de volta com mais um quadro aqui da nossa parceira Sâmida e Suplementos atendendo o apelido de vocês. Hoje nós vamos falar dos top 10 pre-horkouts, os pré-treinos mais bombados lá na gringa, principalmente na O Sapaquistão, sendo vendidos na nossa parceira Sâmida e Suplementos. Lembrando, Marombas, vai comprar na Sâmida e utilize o nosso cupom de desconto, Alô, Marombada, tudo junto, só usar ali no finalzinho, no carrinho, clicando ali e ganhando aquele desconto marombástico, isso ajuda demais o canal a crescer. Faço aqui as ressalvas que eu faço em todos os vídeos com relação às importações. Importação, seja de suplementos, seja qualquer tipo de importação, existem riscos. Os produtos, no caso dos suplementos, podem ser apreendidos pela Anvisa, seja por causa do rótulo, seja por causa do conteúdo, seja por que a empresa não informou todos os dados ali necessários para cumprir a legislação brasileira, seja por causa da receita, a receita pode dar uma grampiada ali, imposto de 60% sobre o valor do produto, tirando o frete. Ah, Maromba, não quero pagar o produto. Vai voltar para a loja. Então, tomem muito cuidado com relação aí à escolha da loja em que você vai fazer a sua importação. feitas, devidas e salvas, vamos ao que interessa. Vamos aqui analisar os maiores e melhores pre-horkouts, ou como queiram, os pré-treinos americanos. Nós temos aqui o Pandemic, o primeiro aqui. Muita gente questionando, falando, Maromba, você já tomou? Não, não tomei ainda. Tem um panda aqui, um panda, um tanto quanto demoníaco. É da Panda Suplementos, é top. Energy Foxy Pumps oferece aí tudo que um bom pré-treino americano realmente tem que ter. Isso aí na R$ 49,99 doletas. Não está entre os pré-treinos mais baratos, tá? Realmente um valor aí bem acima do normal, que geralmente fica entre 30 e 40 doletas. Mas ele vem com... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada no diferencial. O que que ele coloca aqui? 25 serves, é uma quantidade boa, né? Sabores, Gumi Rings, Sorghum. Aí inventa aquela... Ah, os caras gostam de inventar nome pra sabor. É tudo a mesma coisa. Dragon Blood, Fenix, Unicorn. Ah, mano. Coloca algodão doce e tal. É tudo a mesma coisa aí que a gente já está acostumado. Mas vamos ao que dar essa. Vamos lá na tabela Nutri-X. Na tabela... Ih, caramba! Tem coisa, hein? Tem substância dentro. Vamos lá. Vamos ver aqui as principais. L-Citulina, 9 mil miligramos. É isso mesmo? Opa, pai! Beta-Lanina. Um scoop só. É porque às vezes coloca dois, três scoops, né? Um scoop só. Show! Beta-Lanina. 18.3 gramas. O scoop é um scoop grande, tá? É um scoop grande comparado a outros, né? Tirozine, L-alpha, glicê... Ah, pra pump, bom. Cafeína anido, 350 miligramas de cafeína. Uma quantidade boa. Cinefri de 50 miligramas. É! É, Marobas. É um produto forte. É um produto bem forte aí. Ah, realmente dá um pump. Ele tá pra bater de frente aí com o Piscoric. Piscoric, arrisco dizer, arrisco dizer que ele está aí pra bater de frente com o Piscoric. Aí dois scoops vai pra quantidades astronômicas. Ah, olha, olha, realmente... Ele coloca como limite, né? Fala, olha, é o seguinte, é forte. Então colocamos aqui. Advantage, ele divide aqui no Blend pra ficar pilhadão. Cinefri de 30%. É, ele é bem forte, tá? É um produto bem forte. Eu, particularmente, não conhecia. Fiquei conhecendo através de vocês. Marombado. Fala aí, fala do Pandemic. É uma opção, tá? Uma opção. Se aí na R$ 49,99, ou tá 50 doletas mais um frete pra um pote desse, 15 a 20 doletas, nós estamos falando aí de algo em torno de R$ 250, tá? Se não tiver aí a receita. Muita gente tá elogiando, falando que ele veio pra modificar o mercado americano de pré-treinos. Não fica muito doidão, mas eu acho difícil com aquela composição. Mas é aquela coisa. Só provando pra saber. Possivelmente é o próximo pré-treino que eu vou utilizar. É isso aí, Marombas. Peço encarecidamente que vocês comentem aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E fala, Maromba, fala do Dust aí, ó. Fala do BZRK. Fala do Psicoric, que tá aí aparecendo também. Caso vocês queiram que eu fale de algum outro pré-treino dos top 10 aqui, é só comentar aqui embaixo, que vocês sabem como é que funciona aqui. Vocês mandam. Lembrando mais uma vez que nós temos o golpão de desconto na nossa parceira Samy Day Suplementos. Lá, o cupom. Alô, Maromba, dá tudo junto. Dá aquela fortalecida. Se você for importar algum desses produtos, sempre utilize o nosso golpão de desconto. Beleza, Marombas? Espero aí o comentário de vocês pra saber qual vai ser o próximo produto que nós vamos destrinchar aqui no quadro Samy Day Suplementos. Valeu, valeu, valeu. Aquele abraço.